Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou me admitir e prender pelos seres que sejam Sou coisa da minha camisa, desejo é viver a sua alma Por favor, tenho que até nesse meu chamado Só mesmo você me consegue me deixar assim Uma luz de amor que esqueça até mesmo de mim Se o jeito de olhar me domina, se o aspecto a minha combina Vivemos felizes pra sempre, essa é a nossa fina Até mesmo entre nossas brindas existe carinho A paz não fecha, isso que dá bem mais um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos Até mesmo entre nossas brindas existe carinho A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos A paz não fecha, isso que dá bem mais um beijinho A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos E o que vem mais um beijinho A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos Quando amor acontece é gostoso e nós não queremos As carinhas que eu falo vão ficar da vez mais doida Até mesmo entre nossas vidas existe